O gengibre é fantástico! Ele realmente proporciona múltiplos efeitos positivos para a nossa saúde. Se você quiser conhecer os principais benefícios dessa raiz, fique aqui conosco até o final desse vídeo. Olá! Seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Você já costuma usar gengibre? Já conhecia o gengibre? Já conhecia os benefícios dessa raiz? Escreve aqui para nós nos comentários qual a sua experiência prévia com o gengibre. Você já usava o gengibre diariamente? Já costumava tomar chá de gengibre quando aparece alguma dor no corpo? Quando você está enjoado, está com má digestão? Você já tinha esse hábito? Escreve aqui para nós. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o seguinte. Primeiro nós vamos falar sobre os componentes do gengibre. Depois nós vamos falar sobre as principais ações dessa raiz. Em seguida, nós vamos falar sobre os benefícios do gengibre. Na sequência, vamos falar sobre a dose recomendada dessa raiz. E vamos finalizar falando sobre os efeitos adversos do gengibre. O que o gengibre pode nos causar de efeito colateral? Os principais componentes do gengibre são os gingeróis, as gingeronas, os xogaóis e os zingibereno. Esses são os principais componentes dessa raiz. Esses compostos são bioativos, ou seja, são responsáveis pelas ações do gengibre no nosso corpo. As principais ações do gengibre são as seguintes. O gengibre é analgésico, ele é anticoagulante, é antiemético, Ele é anti-inflamatório, antimicrobiano, antioxidante, antitumoral, antiviral e também tem efeito hipoglicemiante. Essas são as principais ações do gengibre. Essa raiz ainda possui várias outras ações. Vamos agora abordar os seis principais benefícios dessa raiz para o nosso corpo e para a nossa saúde. O primeiro deles é a sua capacidade de tratar náuseas e vômitos. O tipo de náuseas e vômitos mais estudados até aqui foram aquelas náuseas e vômitos relacionados à gravidez. O gengibre foi pesquisado, foi bastante pesquisado sobre esse assunto. Descobriu-se que o gengibre tem um efeito similar ao de antieméticos, que comumente são utilizados para o tratamento de náuseas e vômitos da gravidez. Antieméticos como a vitamina B6 ou piridoxina, dimenindrinato e metoclopramida, que são alguns fármacos que as pessoas costumam usar bastante para o tratamento das náuseas, dos vômitos, dos enjôos da gravidez. O gengibre teve um efeito similar ao dessas medicações. Em relação ao tratamento de náuseas e vômitos de outras origens, alguns estudos mostram que o gengibre apresentou efeitos positivos e outros estudos mostram que o gengibre não apresentou efeitos positivos. Ou seja, o gengibre atua contra náuseas e vômitos, mas nem todos os tipos ele tem um efeito positivo de acordo com os estudos científicos. O segundo benefício do gengibre é o seu poder digestivo. O gengibre ajuda a tratar a má digestão, o estufamento, o desconforto abdominal e a presença excessiva de gases. O gengibre ajuda a regular, então, a digestão e ajuda a aliviar esses sintomas. O terceiro benefício do gengibre é o seu efeito analgésico. O gengibre é bom para vários tipos de dores. As mais pesquisadas até o momento são as dores musculares. Alguns estudos mostraram um efeito positivo do gengibre nas dores musculares e outros estudos não. Existe um estudo que mostrou efeitos positivos do gengibre na dor lombar e também um estudo que mostrou um efeito positivo do gengibre na enxaqueca sem aura. Ele teve um efeito similar ao da medicação sumatriptano, que é uma das medicações mais utilizadas para tratar a enxaqueca sem aura. O gengibre também é útil para tratar a dor associada à menstruação. Ele teve um efeito similar ao de outros fármacos que são utilizados para esse fim. O quarto benefício do gengibre é a sua capacidade anti-inflamatória. Estudos científicos mostraram que o gengibre foi útil para aliviar os sintomas ligados à osteoartrose, popularmente conhecida como artrose. Uma das mais comuns é a artrose dos joelhos. O gengibre também foi útil para tratar doenças inflamatórias, como a artrite reumatoide, que é uma doença inflamatória das articulações. É uma das doenças inflamatórias mais comuns. Quinto benefício do gengibre é a sua capacidade de reduzir a glicose, seu efeito hipoglicemiante. Por causa desse efeito, o gengibre é indicado para as pessoas que têm diabetes. O sexto benefício do gengibre é um dos mais buscados. É o papel que o gengibre tem para a redução do peso. É comum que as pessoas usem essa raiz com esse objetivo. O gengibre, tanto consumido na sua forma crua, ou na sua forma cozida, junto com os outros alimentos, como também na sua forma de chá, é muito utilizado com esse objetivo. Algumas pessoas, por exemplo, usam água morna com gengibre e limão como objetivo de emagrecer. Qual a dose recomendada de gengibre? Nós recomendamos a dose de uma rodelinha do tamanho de uma moeda de 50 centavos duas vezes ao dia. Essa rodelinha pode ser picada e acrescentada no próprio prato ou pode ser utilizada para o preparo dos alimentos. No caso, se tiverem quatro pessoas fazendo a refeição, podem ser utilizadas quatro rodelinhas de gengibre do tamanho de uma moeda de 50 centavos. Essa rodelinha também pode ser utilizada para o preparo do chá. Você ferve uma xícara e meia de água, dá uma fervida nessa água até reduzir um pouco essa água. Sempre com essa rodelinha junto, você ferve aí durante uns 10, 15 minutos. Essa água vai sofrer uma redução. Você pode tomar uma xícara duas vezes ao dia se você não tiver nenhuma contraindicação ao uso do gengibre. Aliás, se você usa medicações anticoagulantes, remédios para o diabetes, remédios para baixar a pressão, outros remédios também, é bom você conversar com o médico antes de iniciar o uso de uma nova alimentação, antes de iniciar o uso do gengibre. Para algumas pessoas, o gengibre tem um efeito muito bom e isso pode fazer com que baixe muito a glicemia se a pessoa continuar, por exemplo, continuando com seus medicamentos. Por isso, pessoas que usam esses medicamentos devem conversar antes com seus médicos, antes de começar o uso do gengibre. Os efeitos adversos, os efeitos colaterais do gengibre são pequenos em comparação a outras medicações às quais o gengibre foi comparado. Lembrem que o gengibre foi comparado, por exemplo, com antieméticos, com remédios utilizados para o vômito, para o controle do vômito, e o gengibre teve menos efeitos colaterais, menos efeitos adversos do que essas medicações. Essa é uma das vantagens das plantas medicinais e do gengibre em particular, é causar menos efeitos colaterais do que drogas químicas. Entre os efeitos adversos mais comuns do gengibre está a azia, em primeiro lugar, foi a que mais apareceu nos estudos científicos. Em segundo lugar, as náuseas, também apareceram nos estudos científicos. Outros efeitos colaterais possíveis são diarreia, gases e dor abdominal. Muitas pessoas perguntam se o gengibre é capaz de baixar a pressão, se elas podem usar o gengibre, se elas têm pressão alta e estão em uso de medicamentos. Em um estudo científico, foi demonstrado, sim, que o gengibre baixa a pressão. Ele baixa a pressão, mas menos do que os remédios que são utilizados para baixar a pressão. O que acontece é que algumas pessoas podem ser sensíveis ao gengibre e a pressão pode reduzir bastante nelas. Por isso, se a pessoa usa remédios para a pressão, nós recomendamos que ela converse antes com o médico para saber o que ela deve fazer, como ela deve usar o gengibre. Recomendamos que essa conversa seja feita antes com o médico. Essas, então, foram as principais informações relacionadas ao gengibre, essa raiz maravilhosa. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo com aqueles seus familiares, aqueles seus amigos que gostam dos assuntos relacionados à saúde. Deixe aqui abaixo seu comentário. Você já estava usando gengibre? Já sabia que o gengibre tinha todos esses benefícios? E que escreve aqui nos comentários. Já está inscrito aqui no nosso canal? Aproveita para se inscrever e ativar as notificações para receber nossos próximos vídeos. Você já participa do nosso grupo do Telegram, nosso grupo do WhatsApp. Os links para inscrição estão aqui abaixo, na descrição desse vídeo. Você já baixou o nosso e-book Comida é Remédio? Visita o nosso site e você pode baixar o nosso e-book. O link também está aqui na descrição do vídeo. Agradecemos de coração você ter assistido o vídeo até aqui. Muito obrigado. Desejamos a todos uma excelente saúde. Tudo de bom. Fiquem bem. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto